Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui graças a Deus estamos bem, trazendo mais um vídeo no canal. Estou de volta, né? A minha casa. Vocês que me acompanham aí sabem que eu viajei, passei poucos dias na casa da minha mãe, mas visitei ela sim. Foram dias maravilhosos, ela está bem, não deu pra vir comigo. Vamos ver aí, né? Mais pra frente, se ela decidir, aí eu vou sim, a gente vai buscar ela, né? Lá eu não gravei, não gravei praticamente nada lá, né? Não deu tempo, eu também quis ficar mais com ela, não quis tirar também a privacidade. Então, eu preferi manter ali aqueles dias mais só com ela, né? Foi muito bom, foi maravilhoso. E agora eu gravei um pouquinho lá com a minha família, um pouco da minha família, né? E eu vou colocar no finalzinho desse vídeo, né? Pra vocês verem só um pouquinho do que eu vivi lá. Agora eu vou pra cozinha, vou preparar o nosso almoço, que eu já estava com saudade, né? De preparar o meu almoço aqui na minha casa, que eu gosto muito. Então, vou preparar ali um almoço delicioso, fresquinho, pra gente almoçar e vou compartilhar com vocês. Então, vamos lá pra cozinha e junto comigo vocês vão ver os pratos que eu vou preparar. Aqui tá muito quente, muito calor, gente. Confesso pra vocês, cada dia que passa, o calor só aumenta. Hoje mesmo eu fiquei sabendo, né? Que vai pra 40 graus. Agora você imagina, se já tá dias assim com essa quentura, com esse calor e aí vem ainda 40 graus, é da gente ficar até preocupado. Mas, a qualquer momento, Deus refresca tudo, porque ele é o Todo-Poderoso, ele tá sempre a nos ouvir, estamos orando a ele pra mandar chuva e logo, logo vai chover, né? Isso mesmo. Então, vamos pra cozinha, que eu já tô com alguma coisa adiantada por lá. Já cortei aqui tomate, alho e cebola. Coloquei em pedaços grandes, agora eu vou triturar aqui com o triturador. Vai ser rapidinho, vai tá pronto. Deixa eu ver. Eu não gosto de triturar pra ficar muito assim, cortadinho, não. Eu gosto de deixar sempre assim, ó. Então, desse jeito. Agora, eu já vou temperar ali a carne, em seguida, já vou preparar o arroz. Coloquei aqui a panela, vou colocar um fiozinho de óleo. E agora, eu vou colocar aqui a carne, pra selar. A carne já tá lavadinha. E aí, vou colocar o tempero seco, sal, pimenta do reino e colorau. Dá uma boa misturada nela. Deixa ela dar uma boa recheada aqui, e já volto colocando ali o outro tempero. Já vou, já tá bem recheada aqui a carne. Agora sim, eu vou colocar o tempero. Colocar todo o tempero. Eu gosto assim, tomate, cebola e alho, eu vou te colocar bastante. E também, gente, eu só gosto de colocar o cheiro verde, com cebolinha, coelho ou salsa. Quando a carne tá prontinha, aí eu venho, tiro da pressão, coloco. E aí, ela fica só pra pegar aquele sabor. Não gosto de colocar assim. Eu até, às vezes, eu esqueço e coloco. Mas eu gosto mesmo, é depois de pronta. E também, ó, quando a carne estiver pré-cozida, eu vou colocar abóbora e batata. Esse legume, que eu gosto muito de abóbora, principalmente na carne. Aí, eu vou deixar aqui a tampa em cima, pra pegar a pressão. Gente, pra pegar a pressão, não. Pra ela ficar mais recheadinha. Já liguei aqui o queimador, pra dar uma esquentadinha na panela. Agora, eu vou colocar aqui, olha, um fiozinho de óleo. Dá mais um pouquinho. Vou colocar aqui, olha, dois dentes de alho ralado. Tá bem raladinho, com o meu raladorzinho, que vocês sabem que eu gosto muito dele. Não vou colocar cebola, né? Porque eu coloquei bastante cebola ali na carne. E eu vou preparar também uma salada. Outra coisa, gente. Eu não gosto de deixar o alho ficar muito frito, não. Eu gosto do alho, é, assim. Ficou assim, ó. Mudou assim um pouco, amoleceu, eu já coloco. Vou colocar aqui, olha, é, duas medidas de arroz. Vou colocar mais um pouquinho, porque ele já fica pra janta, né? Duas medidas e meia de arroz. Enquanto isso, a carne tá ali recheando. Vou dar aqui uma boa misturada nesse arroz. Vou mexer bastante aqui, ó. Eu dei uma pausa, pra não ficar muito tempo assim, né? E aqui já tem o água servendo, tá vendo? Vou colocar bastante. Gente, água servendo. Esse arroz é o faborizado. Ele precisa de muita água. A gente tem que olhar bem. Quando a gente precisa colocar pouca ou muita água no arroz. Pra não correr o risco de queimar ou ficar aquele arroz grudento, né? E aqui eu tô com um pouquinho de sal. Entendeu? O sal é a gosto. Eu não coloco muito sal, não. O sal é pouquinho que eu coloco na minha comida. Aí eu vou tampar ele aqui. Deixar ele sempre tampado. Apesar que tem esse furinho, mas eu vou deixar assim. E vou colocar água na carne. Olha a carne como tá bem recheada. E tem, ó, bastante caldinho. Aqui foi do tempero. E como essa carne era congelada, tá no congelador, aí ela fica assim, mais suculentinha, mais grossinha. Eu coloco bastante água pra fazer o cozimento. Se precisar, eu coloco mais. E quando ela estiver cozidinha, como eu falei pra vocês, eu venho com a cebolinha. Agora eu vou cortar aqui essa cebola, gente. Essa cebola eu fui hoje de manhã na minha horta, que eu tô indo agora de manhã e tarde pra regar, pra ver se espera chover, né? Aí eu tirei essas folhas grandes e aí eu vou colocar, tá lavadinho, eu vou colocar na carne, na salada e no feijão. O feijão já tá prontinho ali, que ele tava congelado. Aí eu já fevi, tá bem fevidinho. É só depois eu finalizar aqui, ó, quando eu for finalizar os pratos, eu finalizo com essa cebolinha. Que a cebolinha, o coenjo, ela dá um sabor especial, né, na comida. Deixa a comida bem gostosinha. Aí eu pico ela assim, ó, não muito pequenininha, porque senão ela murcha, né? Eu gosto de deixar ela assim, no tamanho, toda certinha, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, vou cortar também umas rodelas de cebola, bem larguinhas, pra eu colocar na salada. Porque aqui em casa a gente gosta muito de cebola crua. Coloco, cortar só essas duas aqui, ó. Fechar assim, assim, ó. Aí eu venho e coloco na salada. E o tomate também, eu falei um tomate, é, a vinagrete, mas vai ser assim, as rodelas. Eu gosto assim. Eu gosto dele picardinho também, mas assim é mais prático, né? Tô mais acostumada. Dois tomates, três pessoas, né? O tomate tá bem magulinho. Essa parte aqui, ó, eu não jogo fora, não. Eu deixo aqui, depois quando eu abrir ali a carne, coloco na carne. Agora eu vou só temperar aqui a salada e vou preparar um suco delicioso também pra gente. Tchau. 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 Vou preparar um suco de caju, esse caju gente, ele tá tão maduro que tá se desmanchando, eu vou cortar ele assim em rodelas, tá bem maduro, docinho, tá uma delícia, a gente tá tomando esse calor, é muito bom o suco, o suco da fruta principalmente né, aí eu vou preparar esse suco, eu tava viajando, não vi a hora de chegar pra tomar o suco desse caju, esse caju foi uma colega da Bruma que deu pra ela, e eu fiquei toda feliz, foi a Carol, aproveite pra mandar um beijo aqui pra Carol, pra mãe dela, pessoa ali que a gente gosta muito né Bruna? É, dá oi pras meninas Bruna. Oi gente, tudo bem? Então aqui eu vou colocar o suco, a água, ou a fruta, a água ou a açúcar vai ter rapidinho. E a fruta, muito cheirinho delicioso de caju. A água, vou colocar um litro de água, água, se precisar, a Bruna acha que vai ficar muito grosso, mas faz mal não, caso precise, a gente coloca mais né Bruna? É, a gente coloca mais ácido. É, vou colocar aqui o açúcar, o açúcar é a gosto, eu vou colocar uma chiquilinha e meia, corresponde a umas cinco colheres de açúcar. E agora, eu vou bater. Pronto, agora eu vou coar, peguei essa jarra bem grandona né, caso precise de água, tem espaço pra gente colocar, ficou bem batidinho. Eu vou passar todinha e já volto com vocês. A carne já ficou molinha, agora eu vou colocar aqui ó, os legumes. Nossa gente, quando eu vejo assim, a abóbora na carne, já me dá fome. Colocar os legumes em cima, todo espalhadinho assim ó, que aqui vai acabar de cozinhar a carne, de amolecer né, e os legumes vai ser cozido no vapor. Eu coloquei mais abóbora do que batata. Batata eu só coloquei mesmo, é uma grande né, delícia que fica. Gente, agora eu vou colocar aqueles pedacinhos, lembra dos fundinhos do tomate? Vou colocar aqui. Epa, em cima da carne né, e um pouquinho ó, da cebolinha. Já tava ali picadinha, vou colocar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui no feijão. Vamos colocar aqui, o feijão já tá todo, já ferveu, tá sentadinho assim por cima, o caldinho. Deixar aqui tampadinho né, no vapor, ele vai pegando o gosto. E a carne, eu vou colocar mais um pouquinho de água. Opa, parece que a água da chaleira acabou, vou colocar aqui mais um pouquinho só e tampar. Aqui vai fazer o cozimento, vai ficar com caldo bem pouquinho, do jeitinho que a gente gosta. O almoço já tá aqui prontinho, eu comecei a preparar, era 10 horas. Que horas são custódio? 11 horas e 53 minutos e já tá pronto. Olha só, abóbora pra carne, como tá aqui gente. Como diz, o dizer tá lacrada né, tá bem cozidinha. O legume também, a abóbora que eu gosto demais. Vocês gostam de abóbora? Eu amo. O feijão, esses dias eu não tô com muita vontade de comer feijão não. Tô um pouco sem vontade de comer feijão, mas tem que ter né. Feijãozinho também já tá ali prontinho. Olha o arroz no vapor. O arroz tá no vapor. Fiz arrozinho branco hoje, uma delícia. Essa saladinha né, uma vinagrete que eu coloquei, como vocês viu, temperei direitinho. E olha quem tá aqui gente, o suco mais esperado por mim, nesse calor nada melhor do que o suquinho, como eu falei. E o suco rendeu bastante. Aqui tem mais ou menos um litro e meio de suco. Aí a gente vai misturar aqui ó, pra essa polpa se misturar todinha com essa colher. Vocês sabem que eu não abro mão dela né. Então eu vou deixar aqui ó, tudo tampadinho, deixa eu tampar aqui também a carne. Deixar tudo tampadinho. Aqui eu já lavei ó, toda a louça, que eu sujei aqui os utensílios, pra fazer a comida né. Eu usei todos eles, já lavei, tá tudo escoando aqui. A pia também tá limpinha, esse cantinho também. Tem até melancia né. Eu pensei de abrir ela, colocar um pouco na mesa, numa parte. Ela falou, ah Bruna, tem suco, o suco tá geladinho, vamos deixar a melancia aí a tarde. A gente abre ela né. E aí eu tenho certeza que ela tá bem deliciosa. Essa melancia gente, quando a gente tava vindo, o senhor foi me encontrar, me pegar na rodoviária. Eu falei, ah amor, que cheiro de goiaba. Ele falou, ah Mara, tem bastante fruta ali. Aí eu falei, ah então vamos passar lá, pegar a melancia. Chegou lá né, que tinha melancia. Aí eu comprei. Essa melancia gente, custou 10 reais. Eu não sei aí onde vocês moram, se ela é mais cara. Tinha de 12, de 15. Eu falei, como nós somos em três, vou levar uma de 10. Aí eu deixei o moço mesmo escolher, ele escolheu essa. Espero que esteja bem madurinha. E como eu fui na horta hoje de manhã, como eu falei pra vocês da cebolinha né, que eu trouxe, eu trouxe essa florzinha pra Bruna também. Eu sempre gosto de trazer uma florzinha pra ela né. Aí eu voltei lá correndo, e já tava entrando no carro, falei, ah custódio, deixa eu pegar uma florzinha pra Bruna e peguei essa. Ela amou. E é isso gente, tá tudo já arrumadinho por aqui, graças a Deus. Como já é meio dia né, deu certinho o tempo pra fazer o almoço. Já vou chamar ali o custódio mais a Bruna pra almoçar. Mas antes eu vou tomar um banho, que tá bastante quente aqui. Ah sim, esse lado aqui também já tá tudo arrumadinho aqui da cozinha né. Agora a tarde eu quero descansar um pouco né. E aí eu quero deixar aqui vocês vendo um pouquinho do que eu vivi lá com a minha família né. Vou deixar vocês assistindo aí. Foi pouquinha coisa, mas eu quero deixar nesse vídeo pra vocês. Aqui são flores do jardim da casa da minha mãe. Sempre que eu estou aqui na casa dela, eu acordo bem cedinho com o canto dos pássaros. E eu já me levanto, venho aqui do lado de fora, ver o amanhecer né. Ouvir o canto dos pássaros, o frescor do amanhecer aqui no sítio. É uma delícia. Aqui é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a Deus pelos dias que eu passo aqui com a minha família. E também gente, além aqui da casa da minha mãe, tem o meu irmão Elivane e minha cunhada Pathy, que são vizinhos de porta. E aqui é o jardim, um pouco do jardim da minha cunhada. Elivane e Pathy, eles dois tem canal aqui no YouTube. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo pra vocês ir visitar. Eles nos convidaram também pra gente vir tomar café aqui com eles. Então veio eu, minha irmã Rose. A minha mãe não veio porque foi na cidade resolver algumas coisas. E já dormiu na casa da minha outra cunhada. Então por esse motivo ela não está aqui com a gente. Tá uma delícia, não tá? Tá crocante, desnil por fora. E macio por dentro. Bolinho tapioca é uma delícia, né? E prático, né Pathy? E o negócio fica... Hum, da hora, né? Fica mais lodo aqui. Hum, tá gostoso. Se for pra esquentar no micro-ondas, pode? Pode. Depois eu vou fazer essa receitinha e vou colocar no meu canal do YouTube. Faz mesmo, ó. Vocês vão gostar. E as meninas vão amar. Elas gostam quando eu faço receitinhas. Sim, sim. E se você não quiser fazer salgadinha, aqui você pode fazer doce. É? Ah, pode fazer doce também, né? Beleza. Muito boa. Minha mãe fazia muito, muito. Mas ela fazia mais a doce. Eu gosto mais salgadinha, sim. Esses doces e bolinhos, eu gosto mais salgados. Igual pão de feijo. Até o pão sovado, eu gosto de salgado. Eu gosto doce também, sabe? Você sabe que eu gosto doce, né? É isso que eu ia falar. Você gostou de meu marido, ama doce. Não posso negar. É à toa que é com o punhado, né? Não, não. Lógico. Mas, falando de nada, tem hora que a gente não quer o doce. É. Mesmo como eu mesma, eu gosto muito de coisas doces. Só que é assim, eu tenho meus momentos. Uhum. E quando a gente não quer, não quer mesmo. É isso aí, gente. Vocês viram? Eu, a minha irmã Rosa e a Pathy. A gente tomando aquele café delicioso ali. Com aquele bolinho de tapioca que só ela sabe fazer, né? Muito gostoso. Foi um momento onde a gente se divertiu bastante. Conversamos. Jogamos conversa fora. Foi muito bom. Muito bom mesmo. A minha mãe, ela não estava. Porque ela tinha ido na cidade resolver algumas coisas, né? E ela foi dormir na casa do meu outro irmão. E aí, ela não estava com a gente. Como eu falei pra vocês, não gravei muito por lá. Mas, pelo menos um pouquinho, eu me esforcei. E mostrei pra vocês um pouquinho dos meus momentos lá com a minha família, né? Então, eu vou ficando por aqui. Quero deixar um beijo pra todos vocês, né? Que Deus abençoe cada um. Não deixe faltar aí a paz, o amor, a alegria, a felicidade, né? Saúde e tudo de bom pra cada um de vocês. O almoço com certeza tá uma delícia. Agora eu vou me organizar ali pra almoçar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.